Semina é louca A gente sabe viver, conviver, tanto prazer, alentecer, amanhecer Eu e você, eu e você E eu gosto dela, ela é encantada, ela é minha cinderela Vem cruzir vielas, faz em sua passarela, vagabundo queira com a mina na favela É ela Quente ensina certinho, faça tudinho, bem devagarinho, pede gostosinho, vem cá meu pretinho Desse jeito você me deixa louquinho Essa mina é louca, quando eu tô bolado ela quer beijo na boca Se eu tô com frio ela tira minha roupa, louca Essa mina é louca Essa mina é louca Quando eu tô bolado ela quer beijo na boca Se eu tô com frio ela tira minha roupa, louca Essa mina é louca É que eu fui alentar a outra perfeita que tem a receita que se apete com o confeito que é feito com o coração Tem tudo que almeja não importa o que seja na batalha, na conquista, na batalha de vão ver Ela curta uma bebedeira e música sertaneja Quando dança e me beija, sinto que ela me deseja mais e mais Mas nunca deseja e tem muito mais do que mesmo E a vida é ela quem faz A gente sabe viver Conviver Dando prazer No anoitecer Amanhecer Eu e você A gente sabe viver Conviver Dando prazer No anoitecer Amanhecer Eu e você Eu e você